My Way Até compreendo a vossa exibição, mas vocês têm que deixar o meu people entrar. A todos! Como é que surgiram hoje no Soul Family? Quem foi o impulsionador principal do projeto? Tive essa ideia, mas o verdadeiro impulsionador disto foi a nossa empatia que tivemos uns com os outros e que naturalmente quisemos fazer algo juntos. Tivemos muita coisa em comum e quisemos fazer algo juntos. A música dança foi assumidamente a sonoridade que vocês queriam explorar logo assim à partida ou foi ela que começou a tomar forma com os ensaios? Nós achamos que a música dança neste momento está com uma força enorme. O Alan Gould é produtor de auses há não sei quantos anos. Foi um bocado também por aí, foi também perceber o que é que ouvimos de fazer e o que é que podíamos fazer bem. Uma das vossas principais influências no álbum, os temas de som têm muita influência de house music, mas também têm aquela sonoridade muito retro, muito disco dos anos 70. E ao mesmo tempo os temas são muito atuais. Como é que vocês conseguiram encontrar este equilíbrio? Cada vez que nos juntávamos ia surgindo músicas novas, ideias novas. Depois, como o Virgul disse, temos a felicidade de estar a trabalhar com o Alan Gould, que é um produtor excelente e que nos facilita bastante as coisas. Nós temos as ideias. O Virgul é uma pessoa que em 5 minutos queria 6 mil dias para fazer referência e temos essa felicidade. E depois conseguimos com o Alan Gould tornar a sonoridade, como tu dizes, um bocado retro. Porque todos nós gostamos muito do funk e então associamos muito o funk e o house. São ritmos muito dançantes. Ou seja, nós não preparámos propriamente as coisas, não queremos que isto siga este caminho. E pronto, as coisas surgiram assim, nada muito pré-preparável. Apesar de terem também uma forte influência da house music, acham que o público português está preparado para este tipo de som? Acham que vai ter uma boa receptividade, por exemplo, nas discotecas? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu acho que se calhar vai haver necessidade, já estamos a trabalhar nisso, de fazer algumas remixes. O nosso house é um house de pessoa full, mas a gente põe-se calhar nessa academia. Porque é um house de princípio de noite, mais calminho, mais... e as pessoas, principalmente nós, estugas, estamos habituados a partir a partir das 3 da manhã, 4 da manhã, já com alguns shots na cabeça. Então, se calhar o nosso tipo de house, como está no disco, se calhar já se torna um bocadinho lento para essa hora. Daí a necessidade, se calhar, de fazermos algumas misturas. Mas eu continuo a fazer de MCA no Haiti e passamos a música. Tem sido uma sensação muito boa mesmo. Colocar esta música altamente bem produzida em estúdio é um desafio em palco. O que é que nós vamos poder esperar dos vossos concertos? Nós estávamos super ansiosos de tocar ao vivo. Nós estamos habituados a tocar com instrumentos e com banda e finalmente conseguimos agora chegar ao ponto caramelo ou roboçado. Finalmente já temos o baterista e já descobrimos como é que vamos transpor isso. E os ensaios têm estado a correr maravilhosamente. E acho que vai ser natural e fácil. Acho que vamos surpreender pela positiva. De uma forma geral, como é que vocês caracterizavam este álbum? Fresh, sem dúvida. Acho que é uma coisa muito nova, como tu disseste agora. Não há nada colado àquilo que nós fazemos neste momento em Portugal. A nossa música tem muitas vertentes. Tanto tens o auze, a sua folk ou como eu voltava a dizer agora. Como tens funk e como tens aquele deep chill no Cabo Deixa, que é uma música cantada em cariolo. Uma música muito quente. Ou seja, definir o álbum é muito complicado porque há muitas emoções quando se houve o álbum do princípio ao fim. A nossa definição neste momento acho que é alegria. Vamos ver o que é que isto vai dar porque o nosso álbum sai de 26, está quase. E pronto, depois vamos ver a reação das pessoas. Até agora tem sido super positiva. Vamos ver. Olá pessoal, nós somos os New Soul Families e estamos aqui com o My Way, que costumiza a tua música. Paz. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL